Bom, então vamos começar o papo com Wesley falando sobre perturbações espirituais. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo, Alexandre, com vocês. Deixa eu colocar aqui a... Ah, eu não marquei. Não, acredito que eu não marquei. Não, vocês podem só me ajudar, porque eu não marquei. Não, esse slide não foi da outra vez, né? Não. Não foi, não foi. Não, não foi. Então foi marcado, sim. É o meu excesso de preocupação aqui. Não, foi, né? É, então a gente segue no capítulo 12, falando onde o capítulo dos debates prosseguem. É, a gente... Deixa eu só fazer um comentário aqui, antes da gente começar. É, eu tenho conversado com várias pessoas em várias localidades, e é sempre uma preocupação muito grande, e que bom que o Gresge tem essa força jovem enorme, porque preocupado com as diretrizes que são colocadas por nosso mestre Jesus. porque muito tem se falado a respeito, nunca, a pandemia trouxe isso de bom, mas nunca se falou tanto de Jesus. Falava-se muito nos locais de sempre. E aí, de repente, com a pandemia, a pluralidade de canais, de localidades, enfim, se tornou enorme. Só que com isso veio uma dorzinha aí, que muitos, principalmente jovens, ou não tão jovens, mas enfim, têm batalhado a respeito da atualização, esse tem sido o discurso, do quanto é importante atualizar a mensagem de Jesus, e, lamentavelmente, entre os espíritas, a mensagem da doutrina. Como se nós estivéssemos preparados, talvez um em um milhão entre nós, mas, mais do que isso, como se nós estivéssemos preparados para fazer essa atualização, para chegar e dizer, isso aqui já não cabe mais, agora nós temos que... Então, uma das... Se o Ricardo quiser fazer um comentário a respeito disso, eu acho que uma das grandes preocupações nos estudos atualmente tem sido em preparar o pensamento de todos nós. De vez em quando a gente fala isso, mas acho que é importante ser repetitivo. O pensamento, o comportamento, as escolhas de todos nós para balizar as nossas decisões, a nossa atuação na sociedade. E nós estamos em um ano de muita movimentação política, com certeza não vamos passar de nenhum comentário além desse, mas é um momento em que as consciências começam a gritar, e os nossos egos, infelizmente, às vezes, gritam mais alto. Então, um estudo como esse, nosso, falando sobre a influência espiritual no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas, é cada vez mais vital. Ricardo, você quer fazer algum comentário? Sim, na verdade, é um ponto de preocupação, quando a gente fala em jovem, que nas últimas estatísticas a respeito do assunto suicídio, os jovens têm aparecido como um dos campeões de audiência, vamos chamar assim. Ou seja, nas últimas pesquisas têm apontado os jovens que estão optando pelo auto-extermínio, e esse é um ponto de preocupação. Eu acho que o setembro amarelo desse ano vai falar muito sobre essa questão. Inclusive, já fazendo um spoiler, na primeira sexta-feira do mês de setembro, eu vou estar com o Tiago, o Tiago Brito, falando justamente sobre isso. Por que está acontecendo isso? Qual o motivo? Por que está ensejando isso? Por que está de errado? Para ver se a gente consegue pescar alguma coisa para mudar o curso desse rumo, digamos assim. Então, é um ponto para a gente se preocupar. Não só isso que o Alexandre falou, dessas questões todas, da questão da política, da questão de redirecionar o movimento da doutrina em si, mas também ficar realmente de olho. O que a Casa de Espírito está fazendo com os jovens? O Gresge tem aí, o jovem Gresge. Beleza, ótimo, muito bom. Acho que tem que continuar assim, continuar com essa pegada, chamar a garotada, uma roda de conversa entre os jovens, falar de assuntos que incomodam eles, que muitas das vezes eles não têm o conforto necessário de conversar com os pais. Então, eles preferem conversar, de repente, numa roda de conversa em família, que aqui, na verdade, todos nós estamos em família, de certa forma. Então, eles preferem muito mais conversar aqui do que com os pais. Mas muitos não têm essa condição. Enfim, é só para realmente a gente pensar sobre isso, já que o Alexandre começou a nossa conversa de hoje chamando a atenção do jovem, propriamente, de Deus, basicamente a ele. Não vou me estender muito. Muito bem. Então, foi só uma introdução, até porque o nosso slide hoje começa falando sobre a situação de um jovem, lá no capítulo 12. Ele fala sobre esse jovem. Bom, deixa eu ler aqui, a gente comenta a respeito disso. Então, o jovem de 16 anos, que foi influenciado pelo amor da mãe, e desencarnada, a procurar a instituição. Sofria de transtorno depressivo, de afetividade, justamente, pela perda da mãe, negando-se a se alimentar e estudar, perdendo o sentido psicológico da existência. Então, quando a gente fala... Vou pegar o próprio livro aqui. Quando a gente fala sobre a importância do exemplo, a importância de estarmos com o coração aberto, de estarmos atentos aos sinais do indivíduo ao nosso redor, é muito por causa disso. Então, nesse caso, aqui, esse jovem, tinha como sua mãe um espírito que já estava um pouco mais desprendido da carne, não só pelo fato de ter desencarnado, mas pela sua própria existência, pelo seu próprio pensamento, pelas suas experiências, e teve a oportunidade de, em suas preces, em seus pensamentos, no seu amor, influenciar positivamente o seu filho. E nessa influência, e é muito bom que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes fala-se sobre influência com uma conotação negativa. Influenciou. sim, influenciou positivamente. A gente pode ver aqui, influenciou positivamente. E esse jovem, ele poderia estar integrando a estatística que o Ricardo comentou. Esse jovem, ele foi, então, influenciado pelo amor. Não à toa, se nós tivéssemos que resumir todo o ensinamento de Jesus, em uma palavra, nós resumiríamos em amor. Porque todo o ensinamento dele diz respeito ao amor. Ao amor pelo próprio, ao amor pelo próximo, ao amor pelo conhecido, pelo desconhecido, porque a gente faz bem, porque a gente faz mal, não importa. Todo o ensinamento é uma expressão pura de amor. E esse jovem que ele estava se afundando cada vez mais nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, destrutivos, autodestrutivos, ele foi influenciado pelo amor da mãe a buscar essa instituição. E foi justamente nessa busca e o segundo parágrafo que você coloca no atendimento fraterno, ele foi convidado a expor a dor. E isso aqui é um outro ponto muito importante. O que é um atendimento fraterno? O que é isso? É atender alguém e falar seja bem-vindo, irmão. Pronto, já fiz atendimento fraterno, chamei de irmão, fui fraternal. Não é só isso. Esse é só a abertura da porta, abrir a porta e caber. Mas é muito além disso. O atendimento fraterno é o sorriso. A gente já falou várias vezes de algumas coisas que podem até nos incomodar, mas quando nós entendemos de alguma forma ser necessário, nós temos que dar a mão à palmatória e seguir. a gente já falou algumas vezes sobre aquele exemplo do Divaldo que ele abraçou uma pessoa e ele não suportava, ele não gostava, ele declara isso, ele não gostava de abraçar as pessoas e ele foi obrigado, entre aspas, ele foi influenciado, ele foi praticamente colocado na parede para abraçar aquela pessoa e um cidadão negro na África do Sul em um momento lá na década de 70, em um momento muito delicado na frente de dezenas e dezenas de pessoas e quando ele abraçou ele causou um mal-estar no ambiente, mas aquele abraço foi o atendimento fraterno necessário para que aquele cidadão ele desistisse de tirar a própria vida. Então, o atendimento fraterno ele é como aquele cidadão que escolhe a melhor semente, ele escolhe a melhor ferramenta e ainda que ele entenda que o solo não é o melhor, mas ele vai fazer o melhor trabalho naquele solo. Ele vai tratar aquela semente com muito respeito, ele vai plantar aquela semente com muito carinho, com muita esperança, com muita fé e ele vai depositar naquele ato de plantio todo amor dele, toda esperança de uma vida próspera, a vida daquela semente. E quando a gente atende alguém, quando a gente abre os braços, quando a gente dá um sorriso, a gente percebe que aquela pessoa está pesada, a gente faz alguma coisa para a pessoa olhar para a gente e dá um sorriso. Acena a cabeça, a pessoa vai ficar meio assim, mas ela vai se sentir na obrigação de responder por educação aquele aceno, aquele sorriso, pronto, está ali a semente plantada. Por isso que eu falo, o abraço da Simone já é um atendimento fraterno. É fato, é fato, é fato. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente pode ver nessa ocorrência que esse jovem ele foi recebido como uma extensão do amor da mãe dele. E o convite que foi feito para ele exteriorizar a dor foi providencial e aquela dor foi naquele momento amenizada. Ricardo, alguém? Eu queria fazer uma colocação que eu estava pensando aqui. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de influenciação dos espíritos é de uma influenciação negativa. Eu vejo as pessoas, eu me incluo nisso, lógico, a gente pensa muito no que é em obsessão, nesse tipo de influenciação. no entanto, a gente deveria dar muito mais importância à questão da influenciação positiva daqueles espíritos que querem bem da gente, e trazer isso mais para perto da gente, porque assim como tem a galerinha que não tem tanta luz e que está aqui para prejudicar, a gente tem muitos amigos, muitos familiares espirituais que já estão do lado de lá, que também estão prontos a ajudar a gente a qualquer momento, e que querem muito isso, e que querem muitas vezes tentar se aproximar da gente, e a gente mesmo não deixa, de alguma forma. Então, é só para a gente dar mais atenção para essas influenciações positivas, para essas aproximações de luz que chegam, e que muitas vezes a gente não dá tanta atenção assim. Eu acho aí, Bárbara, o seguinte, pegando um gancho no seu comentário, quando a gente fala da palavra, como nós comentamos na palavra espírito, normalmente dá um sinônimo de medo para aquelas pessoas que não têm conhecimento da doutrina, ou até mesmo aquelas pessoas que já têm uma certa estrada na doutrina espírita, quando você fala, olha, o médium tem uma evidência, olha, tem um espírito do seu lado, a pessoa já entra no desespero. Então, quando você ainda bota a palavra influenciação espiritual, aí é pior ainda, a coisa desanda, porque a pessoa interpreta, olha, é uma coisa negativa, e não é uma coisa negativa, pode ser, com certeza, e é para ser, extremamente positivo, vai depender da sintonia de cada um, Acho que é por aí. Beleza, mais alguém? E aqui, nesse próximo parágrafo, a gente pode ver o seguinte, a escolha, porque, vejam, quando a gente fala de influenciação, de influência, de perturbação, esse livro especificamente, Perturbações Espirituais, perturbação, é uma espécie de, é uma forma de influenciar, a gente está buscando aqui entender o que realmente é essa influência negativa, nesse caso especial, e como tratar, como lidar com essa influência negativa. Então, a influência negativa, ela perturba, de tal forma que pode chegar a um desastre em relação àquele que é o foco dessa influência. mas a gente vê um outro lado, que é o seguinte, primeira coisa que a gente quer deixar clara, a influência não é determinação, um espírito, mesmo Jesus, nós temos para nós, no nosso convívio neste planeta, como sendo o espírito mais elevado aqui, nesse ambiente planetário, mesmo Jesus não pode determinar um pensamento nosso, uma escolha nossa, uma direção nossa, os espíritos, eles podem nos influenciar a ponto de nos convencer, mas toda vez que alguém me convence de algo, eu escolho aceitar o pensamento do outro, a lógica do outro, o sentimento do outro, então a influência nada mais é do que uma parte dessa via de mão dupla, é a colocação, alguém faz uma colocação e eu aceito ou não, é óbvio, é óbvio e quanto mais fragilizado alguém está, mais fácil aceitar essa influência, sem sombra de dúvida, então, isso, só isso, já deixa, já faz com ser mais importante ainda a nossa postura fraterna perante aqueles que estão ao nosso redor, tá, o sorriso, é, eu até brinco dizendo o seguinte, eu depois que eu aprendi a sorrir, eu sou muito grato às pessoas que estiveram ao meu lado e que estão cada vez mais, então, depois que eu aprendi a sorrir, eu não quero outra coisa, o sorrir é bom demais, mas, às vezes, eu brinco, eu falo, eu tô na rua, aí vou passar para um local escuro, então, eu vou pegar o carro que eu deixei em algum local meio escuro, faço, fecho a cara, lembro de quando eu não sabia sorrir, fecho a cara e falo assim, ó, quem chegar perto já era, né, para aquela coisa, não chega perto não, eu brinco falando isso para assim, assim, se alguém quiser me assaltar para olhar, eu falo, não, eu tenho medo dele, sai correndo, enfim, mas a questão é que a gente aprenda a ter esse olhar, essa postura, né, a ponto de influenciar as pessoas positivamente, de forma que elas sintam o carinho no nosso olhar, elas sintam uma vibração, né, do nosso pensar, do nosso sentir, e se coloquem de forma mais, é, mais, mais em, mais em sintonia, a palavra fugiu, mas ela se coloca numa sintonia de captar, de receber, de aceitar a influência dos bons espíritos, e é justamente o que esse último, esse último parágrafo aí deixa claro, não é que ele fala, os adversários do passado, e todos nós, de alguma forma, nós temos adversários que nós deixamos para trás, né, deixamos, entre aspas, né, e quando nós escorregamos, quando nós estamos numa posição fragilizada, eles se aproveitam, né, e nesse caso, esse adversário do passado, ele buscava instigar aquele jovem ao suicídio, no entanto, depois do atendimento fraterno, iniciado pelo amor da mãe dele, é sempre o amor, sempre, né, ele se colocou, ele abriu o coração dele, e ele se colocou numa posição positiva para receber toda a proteção espiritual que ele recebeu desse ponto entendendo, então ele coloca lá, o irmão ou o vídeo, depois de examinar o caso, referiu-se, referiu-se que a partir daquele momento, o jovem estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa, enquanto providenciaria também atendimento ao inimigo desencarnado, preparando para quando tivesse força esse sentimento para o resgate. Isso aqui é maravilhoso porque diz o seguinte, primeiro, o jovem, pelo amor da sua mãe, ele recebeu a proteção necessária, e segundo, e segundo, o atendimento ao inimigo desencarnado, preparando para quando tivesse forças e discernimento para o resgate, o respeito por esse espírito, ainda que fosse um espírito que estivesse ali preparado para fazer o mal, para atrapalhar, para isso, para aquilo, mas o respeito pelo momento desse espírito. Vocês verem, preparando para quando tivesse forças, quer dizer, hoje, um pré-atendimento fraterno, bons espíritos envolvendo esse espírito malfeitor, vamos colocar assim, só para a gente entender a posição dele, para que ele pudesse, através das boas vibrações dos bons espíritos e sendo influenciado positivamente para que em um determinado momento ele pudesse, num questionamento, quantas vezes a gente pega lá aconteceu na casa espírita, o primeiro livro da série de perturbações espirituais, o Transição? Hã? Transição? Não, o anterior. Transição? É, não, teve uma nova era. Não, 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 é o anterior mesmo, é o Transição, né? Transição. Lá tem uma passagem que num ataque, né? Um ataque, um ataque que foi, é, 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 um ataque que foi programado, é, um espírito, ele começa a se questionar. Poxa, mas ele estava ali para destruir uma casa ruim, por isso, não sei o que e tal, não aconteceu, uma casa espírita também tem, vários livros trazem situações semelhantes, e que os espíritos, eles estão ali, de repente, eles começam a ver tanto amor, tanto carinho, tanta receptividade, que eles começam a se questionar. Caramba, mas disseram que ia destruir uma casa do mal, essa casa do mal, como assim? Não entendi. E nesse questionamento, eles já se colocam, né? aquela carapaça que impedia o resgate, que impedia a ajuda, ela começa a se esfacelar. Então, esse respeito... Sem querer cortar, mas já descortando, é a importância do evangelho no lar, entendeu? Porque, de repente, nós fazendo o culto do evangelho no lar, espíritos desse tipo podem comparecer na nossa casa, e se depara com um ambiente extremamente favorável, um ambiente de paz, aonde eles vão poder tomar um outro rumo, como o Alexandre está falando. Vai lá, desculpa. Não, imagina, foi providencial, mas é isso mesmo, foi perfeito, perfeito, é isso mesmo, porque esse jovem, no momento que ele recebe esse tratamento, ele não recebe o tratamento só dentro da casa espírita, ele certamente vai receber orientação para fazer, por exemplo, o estudo do evangelho no lar. para fazer suas orações, enfim, então, ele começa a fazer a parte dele, os bons espíritos fazem a parte deles, e aí, no final das contas, aquele irmãozinho que estava ali querendo estigá-lo ao suicídio, acaba também sendo resgatado, sendo recebido, e a gente sempre gosta de falar, a história de Jesus conta uma série de situações em que ele, dentro do linguajar da Bíblia, diz que ele expulsou o demônio, a gente entende que ele não expulsou, ele acolheu aquele espírito desencarnado que estava sendo um obsessor, e é justamente isso o exemplo dele. Então, quando a gente faz o estudo do evangelho lá, como o Ricardo bem colocou, o que a gente faz? A gente prepara um ambiente de acolhimento. A gente prepara um ambiente de acolhimento. Agora, não adianta também eu entrar numa casa espírita, falar, ô, meu irmãozinho, como vão? Ô, que maravilha encontrar vocês, passar pelo portão, já xingar o primeiro que apareceu porque trancou o meu carro, porque, sei lá o que, me deu um susto, chegar em casa me aborrecer, vou fazer o estudo do evangelho no lar, beleza, e de repente, cadê aquela chave que eu botei aqui e pronto, me já... Então, eu tenho que fazer essas... Eu tenho que ter essas atitudes de frequentar a casa, de estudar, de, enfim, fazer o evangelho no lar, mas eu tenho que efetivamente me colocar em... na prática, né? Eu tenho que me colocar na prática. Diga, Matheus. É... Eu só queria fazer um breve comentário porque, recentemente, eu ouvi uma coisa, uma historinha de Chico Xavier, né? Que fala justamente sobre essa questão da importância do evangelho no lar e de mantermos sempre nessa proteção espiritual na nossa casa, né? Se eu não me engano, o Chico Xavier, ele foi encontrar uma família, que foi uma casa de uma família em que, nessa casa, nenhum dos habitantes lá faziam, não eram espíritas, não eram religiosos nenhum, mas, assim, pela... Diante da forma do pensamento que estava lá dentro, né? Era tão... Era tão densa que ele, então, por isso que Chico Xavier foi chamado para que possa prestar os atendimentos lá com aquelas pessoas, talvez o sofrimento e tal, mas aqui, esse não é o foco. O foco é, assim que ele chegou, ele viu na mesa alguns cachos de banana, maçã, que ele é apaixonado, que ele é apaixonado. E, nisso, ele ficou tentando fazer com seus pensamentos, intuindo essas pessoas para que possa oferecê-lo, né? Mas, logo em seguida, os habitantes lá, os moradores, ele já teve que prestar os atendimentos e aí, foi, ele foi embora. E, nisso, na hora que ele foi embora, dois, assim, dois seres, assim, desencarnados já, já estavam falando assim, vamos comer aquela banana. Aí, ele ficou meio intrigado com aquilo, falou assim, como assim, dois desencarnados vamos comer aquela banana? E, nisso, eles saíram andando, direto para entrar na casa, né? Aí, nisso, ele foi explicar, né? O Chico Xavier perguntou para os mentores dele, falou que, normalmente, eles conseguem comer, mas só que são os fluidos, né? Os fluidos dessa banana. E, nisso, eles tiram totalmente as partes vitaminas, de vitaminas, de vitaminas dessa banana, tornando totalmente, não mais propício para comer direito, né? diante dessa falta de proteína, de falta de vitamina. Eu fiquei pensando nisso, isso me chamou muita atenção, voltando agora para o que o Alexandre estava falando, Ricardo também, o quanto a importância dessa, de estar nos sintonizando com as energias superiores, de estar fazendo a energia do lar para essa proteção acontecer. Porque, até mesmo, se um alimento na nossa casa pode ser, ser um fator que seja fruto de uma obsessão, de querer sugar aqueles fluidos que estão ali, imagine nós. Então, é algo que devemos nos atentar mesmo. Achei muito interessante essa história minha lá. Se tira a vitamina da banana, imagina o que não pode tirar da gente, né? Exatamente. E nosso corpo é formado até do porcento de água, só para lembrar. Então, e tem um outro raciocínio inverso, Matheus, que existem alguns irmãozinhos e, principalmente, algum deles da Umbanda, principalmente, né? com essa orientação que, a casa ou alguma instituição onde nós possamos participar, para deixar uma fruta, por exemplo. E, normalmente, essa fruta, ela não apodrece. As outras apodrecem, mas essa fruta, especificamente, ela não apodrece, porque ela está emanada com tanta energia desses irmãozinhos que, ao contrário, não apodrece. Quer dizer, está banhada de fluido, banhada de energia. E, ao contrário, do que isso é raciocínio inverso do que você comentou, de sugar energia, tanto da pessoa quanto da fruta, como também tem aqueles determinados rituais ou também os trabalhos com nossos irmãozinhos que pedem para que seja colocada a fruta de sete e tal em determinados locais e a fruta fica lá, viva. Você, com a sua cabeça, pergunta, peraí, mas já era para essa fruta ter apodrecido. E você olha para uma outra fruta, está podre. Por que essa não está podre? É um raciocínio inverso. isso, ao contrário, isso traz uma reflexão que é a seguinte, a gente sempre comenta, escuta e comenta também que se eu vou me alimentar, eu agradeço antes. Se eu vou beber água, também. Pô, mas eu só vou tomar um gole de água. Ok, mas agradeça. Por que esse agradecimento? Porque quando a gente demonstra a gratidão, a gente está se colocando numa faixa vibratória de respeito, de carinho, de amor, de consciência superior. E aí, essa vibração limpa, ou pelo menos, filtra boa parte das energias deletérias que poderiam ter na água, no alimento, seja lá o que for. Inclusive, inclusive, tem uma coisa que se fala bastante e é assim, ah, eu estou em casa sozinho, quero tomar um passe. Caramba, como é que eu vou fazer? Eu posso aplicar um alto passe? É, posso. Mas quer ver um passe bem bacana, bem forte, eu vou tomar um banho. E aí, antes de entrar no chuveiro, eu faço uma oração. Penso na caixa d'água, sabe, na água que está ali no cano e tudo mais, faço essa vibração mental e entro no banho agradecendo pela água do meu banho. nossa, aquilo passa lavando, limpando, cicatrizando, sabe, fazendo uma limpeza geral, uma sepsia geral e não só no meu corpo, mas no ambiente ao redor. Então, perfeito, Matheus, perfeito. Acho que a Marilene quer fazer um comentário. A gente pensa que o passe, nós precisamos estar necessariamente dentro da casa espírita para tomar um passe. Não necessariamente. Acho que a pandemia mesmo mostrou muito isso. Isso, isso é verdade. O que eu queria registrar é uma coisa que eu faço geralmente, eu me ponho com as mãos com as mãos postas, eu elevo a mão mais alto que eu possa e agradeço essa água que banha porque tantos não tem nem água para beber corretamente. E aí eu falo que a água vai entrando pelas pontas dos meus dedos e vai limpando todo o meu organismo e saindo pela ponta dos pés. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, porque muitas das vezes eu tomo banho ao me levantar. Então, aí eu acho assim, se eu trouxe alguma coisa negativa durante o meu período de liberdade, né? Então, ali também eu estou me limpando o meu perespírito. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, pode ser que eu esteja errada, mas é uma coisa que eu faço. Se eu tiver errada, Ricardo e Alexandre, me dá aí uma orientação melhor. imagina dizer que um ato como esse está errado de jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, Marilene, assim, eu posso te responder da seguinte forma, posso fazer o seguinte comentário. Eu não tenho conhecimento para te dizer o que que acontece quimicamente, fisicamente, nesse sentido. Mas, baseado na doutrina, a gente pode afirmar o seguinte, os espíritos dizem que para Deus a intenção é tudo. Então, quando nesse momento você diz o seguinte, eu estou me colocando debaixo do chuveiro e estou mentalizando que a água ela passa, toca num ponto do meu corpo, passa por todo o corpo e leva todas as impurezas pela extremidade oposta do meu corpo. Essa intenção, esse pensamento materializa os fluidos justamente atuando no seu corpo, no seu corpo físico, no seu corpo perespiritual e no seu corpo espiritual. nesse ponto eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Com certeza. E vale mais o nosso pensamento. Por aí mesmo. Isso aí. Matheus? Eu só queria fazer uma pergunta que foi uma pergunta mandada para a gente pelo WhatsApp. quando estamos enfermos com vícios como álcool e drogas fica muito difícil sintonizar com bons espíritos. Meu filho foi criado dentro da fé, mas quando está alto grita pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo força. Faço o prece por ele, mas de nada adianta. Nada bom aproxima. Como faço? Ele está em treinamento, mas cai muitas vezes. Olha, eu vou falar o seguinte. Adianta, tá? Adianta? Muito. Adianta muito. E pelo que eu entendi na pergunta, esse rapaz ele grita por ajuda. Foi isso que eu entendi. Logo, vejam só, é alguém que está preso gritando por liberdade. Então, é claro, acho que todo caso ele demandaria um pouco mais de estudo, de análise, mas particularmente, Ricardo, se alguém quiser de repente falar algo em contrário ou apoiando, não é assim, duas coisas. Um, não há prece mais poderosa que a prece com amor de mão. Não há. Não há. E eu falo como pai. Não há prece mais poderosa que a prece sincera do amor de mão. muitas vezes o espírito, e aí eu falo de uma forma muito generalizada, o espírito ele passa por diversas encarnações até se libertar de uma situação pretérita muito agonizante. então, exercite a paciência, exercite sua fé e entenda o seguinte, entenda o seguinte, cada oração feita num momento como esse ou em outros momentos, não importa, mas cada oração feita num momento como esse é recebida é recebida por esse jovem como um alento que ele pode até num primeiro momento não perceber, não entender, mas lá na frente ele vai sentir o impacto de todas essas orações. Hoje, vocês sabem, hoje nós estivemos na Rádio Rio de Janeiro e a Maria de Fátima Miranda, acho que foi a Maria de Fátima, sim, ela fez um comentário de um episódio, eu não lembro agora aonde que ela tomou conhecimento, mas de um episódio que diz o seguinte, eu acho que a referência, a analogia é muito com relação ao desespero que parece uma coisa, mas o resultado final acaba sendo o outro completamente diferente. Ela citou lá uma, contou uma situação, descreveu uma situação em que um cavalo caiu num buraco muito fundo e por ser muito pesado ficava difícil retirá-lo. E como ele é um cavalo já muito velho, já muito idoso, não ia ter muita mais serventia e tudo mais, as pessoas que ali estavam falaram o seguinte, ah, vamos jogar areia e ele já está mesmo no final da vida e enfim, e deixe pra lá. E aí foram jogando areia e o cavalo ele começou a se debater, porque a areia caía em cima dele e ele se debatia, a areia caía em cima dele e ele se debatia, quanto mais a areia caía em cima dele, mais ele se debatia. Só que essa areia que caía em cima dele e ele se debatia, essa areia ia pro fundo, fundo no qual ele ia pisando, ia pisoteando e com o tempo essa areia se acumulou de tal forma que ela nivelou com o chão e o cavalo saiu do buraco. Então, a gente trouxe, a gente lembrou dessa situação porque assim, inicialmente para o animal ali parecia uma situação desesperadora e ele se debatia, se debatia, ia se debatia, ia se debatia e no final das contas, aquilo chegou para ele como uma salvação. Então, por mais que pareça que a sua oração para o seu filho não tem função, não tem resultado, não pare, não pare, continue orando, continue acreditando e exercite sua paciência porque nosso pai nos criou para a felicidade. Aquilo que nós passamos por sofrimento é o sofrimento necessário ao nosso crescimento, nada além disso. podemos seguir? Então, deixa eu compartilhar aqui. E aí, na sequência, deixa eu ver aqui, na sequência, tem assim, falando sobre o centro espírita e eu vou, Ricardo, essa aí eu vou deixar, essa página eu vou deixar um pouquinho mais contigo, tá? Mas falando sobre a questão da recepção, né? É que o centro espírita é para esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, mas que são espíritos precisando de acolhimento, precisando de ajuda. Ricardo, vou deixar para você essa... É, o que acontece, nós precisamos entender que o centro espírita, ele funciona não só como hospital, como também como uma escola, né? E também como uma... como um abrigo, na verdade, para todos esses espíritos. Então, quando ele fala aqui que o centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da emoção e do corpo, porque é a primeira porta que a gente bate. Para vocês terem uma ideia, certa vez, eu estava fazendo um estudo já com um pouquinho, e, na verdade, estava eu, os dirigentes, são duas pessoas e uma pessoa na plateia, pouquíssimas pessoas, mas fomos lá e falamos da mesma forma. Isso é uma coisa que, assim, não me importa, posso falar para uma, posso falar para ninguém ou para sempre, não tenho problema algum. afinal de contas, estamos falando para os desencarnados também. E aí, entra uma pessoa na porta dentro dessa casa desesperada. E eu estava falando sobre um assunto, não me lembro o tema, mas aí, do nada, essa pessoa veio aos prancos. E aí, eu parei o estudo. E ela chegou a comentar que, nessa semana, ou a tia ou a sobrinha, não lembro bem, havia se suicidado. E ela ia fazer a mesma coisa se ela não entrasse naquela instituição espírita. E ela entrou na instituição espírita e assistiu o estudo. Eu mudei o estudo, eu peguei aquele meu estudo, dobrei, botei na mochila e da segunda metade para a frente foi basicamente um atendimento para a terra emergencial. Aí, depois, eu direcionei para procurar o pessoal da casa, para poder conversar. Então, é por isso que eu falo, gente, precisamos ficar atentos às pessoas que estão na casa espírita. Isso, acho que teve, já há algum tempo, já conversei bastante com a Simone sobre isso. Precisamos nos atentar para as pessoas, para os frequentadores da casa espírita. Acho que nós conversamos muito quando eu estive no Grésbio fazendo o estudo presencial sobre isso. Inclusive, quando eu estive na Rádio Rio de Janeiro já há pouco tempo, eu falei isso lá com o Henrique, com o São Roberto, fiz um apelo, casas espíritas, olhem pelos seus trabalhadores. Tem muitos trabalhadores às vezes precisando de ajuda e por uma questão talvez de orgulho ou de comodismo, não procuram seus dirigentes, as pessoas da casa e simplesmente tomam uma decisão na vida ou procuram uma outra casa, enfim, não importa. Então, o centro é um hospital de emergência, sim. Por esses motivos que eu coloquei aqui para vocês. Ele fala hospital de emergência para as aflições da emoção e do corpo. Lembrando que o centro não substitui um atendimento psicológico, um atendimento médico, as coisas têm que caminhar de forma paralela. Existe o atendimento médico, propriamente visto, atendimento clínico, seja através do psicólogo ou de um outro profissional, enfim, não importa, mas em paralelo tem também o atendimento na casa espírita. E aí nós estamos falando aí do atendimento fraterno, do tratamento espiritual, algumas casas que possuem cirurgia espiritual e por aí vai. Por proficiar harmonia íntima no paciente, por abrir-lhe novos e imaginados horizontes. A nossa mente é viva. Eu sempre brinco com essa frase. A nossa mente é viva. E, às vezes, vários pensamentos brotam na nossa mente e, se nós não frearmos, eles tomam forma. Eles viram verdadeiros monstrinhos, como a Alexandre coloca algumas vezes nos seus estudos. Viram alguns monstrinhos. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque eles podem nos dominar. Então, se nós não frearmos esses impulsos, a gente acaba navegando nessa onda que não pode ser uma onda muito boa. Precisamos realmente colocar o freio. Então, é muito interessante essa colocação que é colocada aqui no livro do centro espírita ser um hospital. Normalmente, quando nós lemos isso, nós pensamos muito ah, mas tem um hospital no centro espírita que muitos já devem ter lido ou falaram com a pessoa que, de repente, uma outra dimensão da casa no plano espiritual, que lá estão os espíritos quando desencarnam, ok, beleza. Mas não é isso que está sendo colocado. É um atendimento de emergência para cada um de nós. Nós temos isso sempre em mente. Nós temos ao nosso dispor esse atendimento emergencial. No GRESG, com certeza, tem. Simônio, Tomara, o pessoal do GRESG, todos nós aqui envolvidos, nós sabemos que possui esse atendimento para a terra, tem as correntes de prece que a Casa Paz, de acordo com os dias da semana, enfim. Então, possui isso, possui essa estrutura que, com certeza, nos beneficia muito. Então, é por aí, gente. E vou ler o segundo paráculo, Alexandre, ou você quer dar continuidade? Não, pode ir em frente. Tá. Sempre há espíritos generosos e diligentes desejando ajudar, bem como aqueles que desejam fazer o mal. É questão de compatibilidade vibratória. Quer dizer, aquela questão que nós comentamos muito da sintonia, né? Eu estou me sintonizado com o que hoje? será que a minha sintonia anda boa ou anda ruim? De que forma a minha sintonia pode se tornar boa? É como ele fala, há espíritos generosos e diligentes. Há espíritos, gente, de tudo quanto é tipo. Assim como há encarnados de tudo quanto é tipo. É a mesma coisa. Nós somos espíritos, inclusive, para quem não sabe. Só que nós estamos encarnados. E nossos irmãos estão desencarnados. humanos estão em diversos níveis evolutivos. Nós também estamos em diversos níveis evolutivos. É por aí. Então, existem tanto espíritos generosos quanto espíritos dirigentes desejando ajudar. Bem como aqueles que desejam também fazer o mal. Não vamos só nos esquecer de uma coisa. Nós recebemos influenciações. Perfeito, é isso mesmo. Até os espíritos disseram a Kardec, é muito mais do que nós possamos imaginar. Nós recebemos. Isso aí é ponto pacífico. Nós conversamos muito sobre isso aqui hoje. Só que nós também pensamos. Nós também raciocinamos. Nós possuímos o livre-arbítrio. Nós temos esse poder de escolha. Então, nós precisamos saber separar uma coisa e outra. Porque, justamente, para não cairmos no vício, isso aí é influenciação espiritual. Eu fiz essa coisa por procedir de tal maneira. Ah, como é influenciação espiritual? Não. Foi o uso inadequado do seu livre-arbítrio. Foi a escolha inadequada que você fez que pode gerar uma consequência lá na frente. Então, é bom a gente separar isso. Ricardo, antes de você continuar, tem uma frase que eu tinha destacado aqui, eu acabei esquecendo de colocar no slide, uma frase que diz o seguinte, está na sequência das frases que a gente está mostrando aqui. essa frase diz o seguinte, é um parágrafo curtinho, que fala, onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional a todas e quaisquer necessidades que se apresentem no ser humano. Como dissemos no início, todo o ensinamento de Jesus se resume na palavra amor. então, quando essa frase inicia dizendo onde se instala o amor de Jesus Cristo, é onde se instala, onde se coloca, onde se aplica o ensinamento de Jesus. Então, isso quer dizer que não é só no centro espírita, o centro espírita, centro espírita, uma sinagoga, um templo, igreja, seja lá o que for, são ambientes que convergem energias revitalizantes, energias boas, são ambientes em que os bons espíritos se preparam para receber aqueles de bom coração ou pelo menos aqueles que buscam sinceramente ajuda, algum tipo de ajuda, algum tipo de acolhimento, enfim. Mas, quando a gente leu essa frase aqui, nos lembrou o seguinte, onde se instala o amor de Jesus Cristo, aonde se instala? Só nesses ambientes? Não, em qualquer lugar. E, principalmente, no ambiente mais importante para cada um de nós, em nós. Em mim, no meu corpo, no meu templo, o meu templo, o meu eu, o meu ambiente interno, o meu pensamento, minha mente, minha emoção, minha vibração, tudo isso. Então, onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional. Isso quer dizer que, no momento em que eu interiorizo o sentimento, o ensinamento de Jesus e permito que esse, que o sentimento produzido, que o pensamento produzido por isso, ele exterioriza, ele vai fazendo a care que é uma... Ele saia para fora, deixando assim para reforçar essa ideia, né? Então, que isso sai de dentro de mim, sai com uma força tamanha, eu consigo que esse meu, esse serviço de amor ao próximo, esse apoio incondicional, ele se faça presente. Até porque Jesus deixou claro, ele escolhia os locais para se reunir? Sim, ele escolhia, mas ele dizia não para quando alguém falava, ó, vamos ali? Ele não dizia não, ele ia. Só que detalhe, ele dizer que ele escolhia os locais era assim, ele precisava reunir com o seu alto escalão, né? Com os dois ali. Ele ia para um ambiente mais propício para que eles pudessem conversar, para que eles pudessem refletir, mas na hora do trabalho, a escolha era um dos ambientes mais desajustados. Isso, a proposta, a proposta não é que, assim, ah, caramba, legal, amanhã quando eu acordar eu vou escolher um ambiente mais desajustado e vou para... Não é isso não. Até posso. Ah, eu não posso fazer? Claro, claro que eu posso. Mas a questão é que eu me permita receber as oportunidades que a vida apresenta, que eu me prepare, como o Ricardo bem lembrou no início, através do estudo do Evangelho no Lar, através de tanto que o Matheus falou da questão da vibração e tudo mais, é que eu me prepare e que me permita para ser a extensão da casa espírita, que eu me permita ser o trabalhador espírita não só na casa espírita, mas ao longo da minha existência. é isso. É, e vamos lembrar que pegamos antes na palavra trabalhador espírita, que cada um é um trabalhador da casa espírita. No caso aqui, cada um é um trabalhador do Grésio. Não existe um trabalhador melhor que o outro. Não existe. Cada um tem uma função, tem uma atividade, colabora, dá sugestão, compreende as deficiências do outro, a questão da empatia, de a gente se colocar no lugar do outro, de sermos indulgentes também com o outro, que sabe que o outro também tem seus defeitos. É isso. Então, precisamos ter, na verdade, as casas, de uma forma geral, precisam, do meu ponto de vista, ter esse amadurecimento. de amadurecer o conceito de o que é um trabalhador. Aqui no SEAS, na verdade, na verdade, no SEAS, que eu fiz os estudos, que eu comecei a estudar propriamente a doutrina, no SEAS, e aqui, eles começaram a fazer um trabalho, que devem fazer até hoje, chamado de amorização, que era um encontro anual dos trabalhadores da Casa Espírita. Depois, até, Maria Lúcia, minha esposa, levou essa ideia lá para o Rio que está vendo, que é implantado lá. E não existe, assim, na verdade, como funciona? É um encontro, realmente, para reflexão, com dinâmica do grupo, etc., mas, cada ano, um grupo de trabalhadores coordena, implanta a amorização. Olha, eu dou uma ideia aqui para a Simone, aqui, ao vivo. Só um cheitinho aí, Ricardo, e com essa amorização também, porque a gente não conhece todos os trabalhadores da Casa, então, há uma interação, há uma confraternização com todos, e aí a gente fica ao mesmo tempo, olha, eu estou precisando de gente para trabalhar no tal lugar, ah, você tem tempo? Ah, então, venha para cá ajudar a gente, entendeu? Então, isso também facilita, porque cada um tem os seus dias, cada um tem os seus horários, então, a amorização, para mim, ela me serviu muito quando eu entrei na Casa de Frei Fabiano. Legal, bacana. Mas o conceito, basicamente, além desse, é justamente, já que é uma casa que tende, não só fisicamente, mas também espiritual, falando, mas que seu corpo de trabalhadores também cresça de uma forma uniforme, de acordo com as diretrizes da casa. Não adianta as diretrizes da casa estarem em uma direção e o trabalhador está caminhando em uma outra direção. Então, é por aí. Só para pegar o gancho para fazer o trabalho do trabalhador ali em si. Só para fechar aqui o slide, já que são 21 horas e 35 minutos, não sei que horas Rodrigo e Bárbaro estão aí no Chile. Para mais ou para menos? Sinceramente, não sei. Até menos, aqui são 8 e meia. Então, vocês ainda têm crédito. A gente pode até, vocês podem até, tranquilo, tranquilo. Espíritos recém-chegados às esferas espirituais e ignorando a ocorrência eram atendidos por departamento especial e encaminhados para as organizações do mais além. Quer dizer, olha só. aí fala da recepção, recepção de espíritos chegados nas esferas. Eles eram atendidos e tal. Isso é importante, gente, a gente repetir sobre isso porque mostra que existe uma organização, isso é fato, existe uma organização da espiritualidade a respeito de tudo. Tudo, 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 absolutamente tudo. Não pense que nós estamos aqui a passeio, inclusive. Nós temos uma data de início, que nós começamos nesta encarnação e temos uma data fim. A diferença entre essas duas datas, o resultado disso seria qual o nosso comprometimento, nosso valor espiritual nesta encarnação. O que nós podemos, na verdade, doar? Qual o nosso papel, na verdade? É o resultado disso. Só que, infelizmente, isso sempre acontece. E aí nós vamos ter que arcar com essa consequência. O que nós estamos fazendo da nossa atual existência, já que um dia, como está aqui escrito, nós vamos chegar às esferas espirituais. E aí ele continuou, os inimigos do Cristo se infiltravam na instituição porque alguns dos que lá trabalhavam eram dados a maledicência. Ane do otário, ane do otário chulo, gargalhadas vulgares e intrigas. Os inimigos do Cristo se infiltravam na instituição. quer dizer, esses espíritos maus. E aí a gente lembra muitas reuniões mediúnicas aqui, né? Aqueles espíritos que comparecem às reuniões mediúnicas com esse tipo de comportamento. Gargalhadas, palavras chulas e por aí vai. Ô, Ricardo. Oi, 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 oi. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. E assim, muitas vezes algumas pessoas falam assim, pô, mas como é que esses espíritos podem entrar numa casa espírita? Eles entram porque são recebidos para serem tratados, né? Então, eles são acolhidos. Entram porque são permitidos, quer dizer, algum encarnado que chega e vai acompanhado, como a gente costuma dizer, com esse espírito e os dois vão ser tratados. Mas, o que é, o que salta assim, o que grita nesse capítulo é que, nesse caso, esses espíritos, eles entram por causa do comportamento dos espíritos da casa, dos espíritas da casa, né? Então, aqui, eu separei aqui, ó, tem na sala dedicada às costuras em favor das gestantes, pobre das crianças e mal para filhos, o antigo leedor do evangelho havia sido retirado porque as senhoras não mantinham simpatia por ele, porque lhes parecia amassante a leitura da obra consoladora. A leitura do evangelho é necessária, por mais chata que, às vezes, alguns textos podem ser, mas essa leitura, ela é harmonizante, é muito. Aí, no outro, assim, ela lamentava ouvi-las na casa dedicada a Jesus criticando umas às outras, enquanto na sala de diretoria o gestor, sempre desconfiado com os companheiros que eles apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. Então, assim, é um piorando a situação do outro. E aí, é óbvio, os espíritos brincalhões, zombeteiros, os maus espíritos mesmo, eles chegam e não têm dificuldade para entrar. Não têm uma barreira, muito pelo contrário, as portas ficam escritaradas. Aí, outra tem aqui, a tesouraria também apresentava situação desagradável a razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição que era um gestador descontrolado. Aí, outra, a turdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual. Enfim, e aí tem uma série de situações descritas aqui que deixam claro o seguinte, é muito importante que a gente deixe o nosso orgulho, a nossa vaidade, e não é em casa, não. Pelo amor de Deus, não é para deixar em casa, não. É para deixar no passado. É para deixar no passado. É importante que a gente deixe esses sentimentos, esses pensamentos para trás. Porque, senão, nós é que, mais para frente, vamos começar a bater nas casas dos espíritos dizendo, por favor, me ajuda, porque tem um batalhão de obsessores atrás de mim. É lógico, é claro que tem. E cada um deles tem um convitezinho no bolso que fui eu que dei. São as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, às vezes, a gente fala assim, ah, mas, pangolinho, outro dia, tem um vídeo, é engraçadíssima a forma como a pessoa coloca, mas, a situação, exemplifica o que a gente está falando, ele fala o seguinte, ele não bebe, ele só bebe cerveja, ele não bebe destilado, porque, o destilado tem um problema, por exemplo, você pega uma vodka, ele contando, ele toma um golinho e fala, gente, mas que gostoso, fraquinho, aí toma três doses, mas aqui tem vodka mesmo, só tem um gostinho, parece que só tem suco, aí toma mais um cinco, aí lá para a décima, ele fala assim, vou ao banheiro, e ele comenta, de uma forma muito jocosa, muito brincalhona, o seguinte, nesse momento, entra o editor da vida e faz um corte, joga esse momento, desse momento, até o dia seguinte, quando você acorda na sua cama, perguntando onde é que você está, ele joga fora, e aí a gente fica perguntando depois, cara, mas, o que aconteceu? O que aconteceu entre a décima dose e aquele momento de acordar, não importa, não é isso que importa, não, não, claro que importa, porque pode ter acontecido algo extremamente grave, mas esse algo extremamente grave não começou na décima dose, começou lá na primeira dose, que era aquela dose docinha, ah, só uma dose, aí a gente pensa assim, pô, tomei uma dose, fez efeito nenhum, ah, mais uma, uma não fez efeito, mais a segunda, aí de repente eu estou na quarta, quinta, sexta, sétima, gente, que coisa, parece um suco, e aí pronto, já era, eu chego lá no encontro com o editor da vida, ele faz um corte, eu não sei de nada, só com o que me descrevem, e de repente, e eu acordar nessa existência linda. Então, essas situações, né, que nesse, nesse caso aqui, eu tirei esse exemplo de um vídeo, lá, brincalhão e tudo mais, mas ele ilustra as situações que acontecem quando nós permitimos. Ele chegou naquele momento, porque lá no início, aquele indivíduo fez uma escolha e se permitiu continuar trilhando aquele caminho que ele não deveria trilhar. E nós todos, nós aqui, nós estamos também suscetíveis a isso tudo. Com certeza, se nós não tivermos essa vigilância nós, conosco mesmo, e as pessoas mais próximas de nós também, uns visando os outros, nós vamos estar dispostos não só ao vício da bebida não, tá? A qualquer tipo de vício, na verdade. Sim, sim. É, esse foi só um exemplo, mas é isso mesmo. E o texto fala o seguinte, cadê? Levaram, levaram para dentro do centro seus hábitos periciosos em vez de aprenderem a modificar o próprio modo de ser. Acho que o grande desafio é esse. O Matheus levantou a mão aí. Sim, tinha levantado sim, porque mandaram para a gente uma pergunta no nosso WhatsApp. Ela diz assim, vocês disseram que no centro abordado pelo livro havia espaço para o estudo, mas os trabalhadores achavam maçante estudar, ouvir, reclamavam, abrindo espaço para muitas malicências. Como podemos fazer os trabalhadores entenderem a importância do estudo? Como mostrar isso sem ser maçante e afastar os trabalhadores também? Estamos com problemas no nosso centro. Pois é, então vamos lá. Uma pergunta interessante. Parabéns pela pergunta. Problemas em relação ao estudo. O estudo é necessário não é só para que nós possamos, aí vamos recordar o primeiro pilar lá dos trabalhadores espíritas. O estudo é necessário não só para adquirir conhecimento oportunário. muita gente pensa que estudo é para adquirir conhecimento doutrinário. Também, mas não é isso, não é só para isso. O estudo serve para que nós possamos reformatar, vamos chamar assim, a nossa psicosfera, para que nós possamos tomar conhecimento com esses pensamentos que os amigos espirituais nos trazem, para que nós possamos justamente começar um trabalho de reformatar a nossa psicosfera, tirando aqueles vícios, tirando aqueles maus pensamentos e modificando há algum tempo as nossas atitudes perversas e atitudes nobres. Isso não vai ser nos falados dedos, isso devora um pouquinho. Mas o estudo já começa a modificar essa nossa ambiência. honesto do conhecimento doutrinário, ótimo. Mas não quer dizer que você tem que saber o que diz a pergunta 862 do Livro dos Espíritos. Não sei, está lá, mas não sei o que ela fala, muito menos a repórter. Eu já ia te perguntar que pergunta era essa? então, não é por aí. É porque às vezes eu conheci uma pessoa que ela falou para mim, eu li não sei quantos livros espíritas, ele anotava em algum lugar um livro, tá, mas aí depois eu fiquei pensando, depois que a gente vai estudando, vai refletindo e tal, não, beleza, legal que ele tenha lido, mas o que ele absorveu? O que ele absorveu com essa quantidade de livros? No final, ele até, coitado, ele até desencarnou, agora que não vou saber mesmo, mas tudo bem. Um dia, quem sabe, a gente se encontre e ele me fala. Mas, enfim, então, se na casa espírita atende esse problema da questão das pessoas estudarem, precisamos entender também que é uma coisa também do ser humano. Quando você, essa palavra estudo para muita gente ainda é uma palavra que assusta. Você falar, principalmente nós, ou algumas pessoas que vêm daquele trauma de estudar história, geografia, teologia, aí passa um tempo, aí que bom, nunca mais vou estudar. aí você se torna espírita, aí vem a casa espírita, porque você tem que estudar doutrina espírita por três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. Então, a questão não pode ser muito impositiva. O estudo é necessário sim, agora tem que saber de acordo com a linha da casa, de acordo com a ideia, com a mentalidade dos dirigentes da casa, com a melhor maneira de implantar o estudo na casa. Tem de diversas formas. Por exemplo, aqui, por exemplo, o Gresg, há pouco tempo, está fazendo o EGE online. Tem diversos grupos de estudos no Gresg, diversos, inúmeros, para todos os gostos, todos os tipos. E a pessoa pode muito bem se enquadrar, tomar gosto, quem sabe, de um assunto que ela tem afinidade, aí sim começar a estudar. Enfim, a casa tem que encontrar uma maneira, tem que encontrar um caminho. Agora, é necessário, o importante é, principalmente, para aquele trabalhador que vai se tornar um trabalhador de mesa mediúnica, imagina um trabalhador de mesa mediúnica que não gosta de estudar ou que nunca estudou, pelo menos, o básico da doutrina e vai trabalhar como médium ostensivo numa reunião mediúnica, que sequer tocou no livro dos médiums. Se quer ler o domínio da mediunidade, do André Luiz, o mecanismo da mediunidade, tantas obras relacionadas à mediunidade. Nesse sentido, eu tiro mais uma vez o chapéu aqui para o Seasse, porque aqui o grupo mediúnico estuda, tem um grupo, eles estudam, um grupo fechado, mas que estuda, sempre está estudando alguma coisa, para manter sempre essa troca de ideias a respeito desse assunto chamado mediunidade. Então, às vezes... E há cobertório, senão a gente é engolido numa mesa mediúnica. Com certeza, com certeza, com certeza. E eles desafiam, e eles apontam o dedo. Quem é você para falar disso para mim se você faz isso, 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 isso que eu vejo? Nossa vida é um big brother. Nossa vida é um big brother. Estamos com câmeras apontadas para a gente, de gente que não vê. Então, ainda mais quando você se coloca em uma posição num trabalho, melhor dizendo, desse tipo, num trabalho mediúnico, você está exposto a esse tipo de coisa. Não fosse uma pessoa que falou isso para mim, não. Várias pessoas falaram para mim, caramba, Só que o grupo é unido, e as pessoas, de certa forma, se conhecem, você não fica totalmente exposto. Fica um pouco exposto, lógico, mas não fica totalmente exposto. Então, o estudo é necessário para ele, para você formar o trabalhador, para você ter o conhecimento, para você mudar sua sintonia espiritual, mudar sua sintonia mental, e lá na frente, se você trabalhar mediunicamente, você ter conhecimento, ter embasamento, para que você possa exercer a sua mediunidade, seja lá qual for, da melhor maneira possível, de uma forma séria, de uma forma coerente. Não sei se eu respondi a pergunta, se o Alexandre quiser complementar. Deixa eu fazer uma colocação. Assim, muitas vezes, o estudo da obra, o estudo da doutrina, ela pode ser maçante, sim. Por quê? Porque muitas vezes, a gente olha a doutrina pela doutrina. a gente não traz a doutrina para a vida. Quando a gente traz, é a mesma coisa do conhecimento do colégio. Quando a gente traz aquele conhecimento de escola para a vida, a gente aplica na nossa vida, a gente fala assim, cara, que legal, isso faz parte da minha vida. Mas, quando a gente entra num estudo da doutrina e fala o seguinte, a introdução do livro dos Espíritos, não sei o que por sinal, a introdução do livro dos Espíritos, nossa senhora. Mas, e começa a olhar aquilo ali como sendo o conhecimento sem aplicar na vida, aí se torna maçante. Eu entendo, eu particularmente, isso aí é muito particular, entendo isso. Então, uma das maneiras práticas, acredito eu, da gente desenvolver um estudo que seja bem recebido, fazendo paralelos do estudo para com as aplicações da vida e, sempre que possível, eu conheço alguns centros, eu vou chamar aqui de espiritualistas, porque, enfim, eu acho que sai um pouquinho daqui, mas que o palestrante, ele é sempre o mesmo, único, como se ele fosse o dono do microfone. E ninguém de fora, ninguém outro, mesmo de dentro, pode fazer, direcionar o estudo, pode ser o apresentador do estudo. Gente, falar o seguinte, olha, a gente faz um, eu faço parte de um grupo que o estudo é assim, semana que vem o próximo capítulo é X, beleza, quem é que vai fazer o estudo? Aí, claro que fica aquele silêncio, crime, 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 e aquela coisa assim, né, mas aí alguém de repente se manifesta, ah, eu faço. Aí o outro se sente, como é que é, contagiado, fala assim, ah, eu vou te ajudar, opa, beleza. E aí são pessoas que num primeiro momento estariam recebendo e elas não estão só recebendo mais, elas estão trocando, elas estão pesquisando, elas estão, então o dirigente nesse ponto ele pode ser um mediador, né, alguém que vai criticar o estudo, críticas construtivas, claro, vai direcionar, vai não sei o que e tal, poxa, é isso, é aquilo, muito bem, não, não, não é bem isso, não, é aquilo lá, enfim, fazer essa condução e aí traz todos os presentes para o estudo. Não fica aquela coisa de eu vou chegar, vou assistir, e vou embora. E isso é maçante, isso é maçante, né, então, assim, como o Ricardo falou, é preciso que os dirigentes analisem a sua situação, porque cada situação é uma situação, mas acho que de um modo geral isso pode ser uma coisa interessante de ser feita, enfim. É legal, Alexandre, porque de certa forma essas pessoas que estão fazendo o estudo, elas já estão começando ali nos primeiros passinhos para quem sabe virarem expositores no futuro, darem palestra, porque é o primeiro movimento para você conduzir uma linha de raciocínio, apresentar um assunto, e aí você fazendo isso de uma forma mais, entre aspas, informal, você começa a desenvolver essa capacidade, quem sabe lá para frente. É isso aí, é isso aí. Mas a Simone não ouviu isso não, tá, Simone? Eu não falei isso. Não falei nada, não tem como escapar, não. Não tem como escapar, não. Não tem como gravar isso depois. 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 Tá certo. Tá certo. Outra vez ouviu uma frase que me marcou muito. Foi pra pouco tempo, coisa de duas semanas, conversando com o Alexandre Pereira, que é da como diretor lá do CE, e tudo mais, falou, as casas precisam falar mais sobre o evangelho. Poucas casas estão falando sobre o evangelho. Isso ficou na minha cabeça. E é verdade. Então, se está tendo uma certa resistência em relação ao estudo de algumas casas, quem sabe? Por que não, de repente, começar a fazer o evangelho? A noção de estudar o evangelho segundo o Espiritismo. Quem sabe? Pode ser um caminho. É uma boa opção. Uma boa opção. Enfim. Só pra informar a vocês, estão 10 horas da noite, tá? Pois é. Não sei quanto tempo aqui eu estudo, acho que era até 9h30, mas nós já passamos um pouco. Aqui são 9h, vamos embora, tomando gás aqui. Ah, é? Gostaríamos muito de estar no Chile ao lado de vocês, nesse momento, mas nós não estamos, não estamos. Não mandaram um convite, não mandaram a passagem pra gente, né, Ricardo? Pois é, não mandaram o convite, não mandaram a passagem, aí realmente isso fica um pouco complicado. Enfim, gente, eu acho que, Simone, podemos dar uma paradinha por aqui? Vamos, gente, continua no ano próximo, tá? Você vê como é que está a discussão legal, a gente está até no mesmo capítulo do outro, fantástico. Muito bom. Maravilha. É, e são capítulos bem ricos, né, bem ricos, trazem bastante reflexão, então, está muito bom. Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, vamos agradecer aqui ao Ricardo, ao Alexandre, ao Celso, né, que depois está presente, mas está sempre com a gente. Pedimos a espiritualidade, amiga, licença, para que a gente possa encerrar o trabalho de hoje. Pedimos que os nossos corações estejam bem receptivos e as nossas mentes também, para que possamos trazer todas as propostas hoje para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento, que mantenhamos os nossos corações sintonizados na frequência do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos, a cada dia, tentar nos conhecermos melhor, tentar nos reformar, como nós acreditamos, né, reformar de novo, como os mentores sempre dizem para a gente, de uma forma diferente, então, que a gente possa, todos os dias, buscar a nossa reforma. Que Deus nos abençoe e que essa ambiência de amor, de luz e de paz, nos acompanhe durante toda a nossa semana, nos trazendo muita fé, muita energia e muito amor no coração. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, gente. Uma excelente semana a todos. Tchau, gente. Beijo. Obrigado a todos. Beijo. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Simone, tem que parar de gravar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.